Passa a bola, Daniel! É passe rápido! Passa a bola, Daniel! Passa a bola, Daniel! Passa a bola, Daniel! Passa a bola, Daniel! Não, Dão. Pé de bola, Derivaldo. Boa, Lão. Derivaldo, posiciona para receber, porra. Você está passando em bate da seta como um embate. É um só, boneco. Voltou, defesa. Aê. 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 Boa A Derivaldo Vamos, vamos lá A Derivaldo Estourou, estourou Agora tem que cortar mesmo pra dentro Estourou com sete, porra É só ir pra dentro Boa, Alain Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá De novo o Derivaldo Tá indo de vez no carro Tem que ver o que joga, velho E parar de errar, velho Vai, vai, vai Boa, Adão Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta, não entra Aê Defesa Boa, Adão Boa Não vão dar solta não, pô Ele tá com sete Não, Ian Ele tá com sete Já estourou, pô Toda bola ele tem que cortar mesmo Vai, 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 vai Vai, Derivaldo Volta, volta Volta, volta 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 Aê O cara tá passando nas costas toda hora, velho Pra voltar, porra O cara tá passando nas costas toda hora, velho O cara vai, vai, vai Ô, boneco Um lugar de que? A gente tem que entrar no lugar de NL Porque o NL é que eu conheço E o NL é que eu conheço Olha lá Com defesa montada, ele não faz nada Aê Com defesa montada, ele não faz nada Não, senta Aê Agride 1, 2, 3, 4 Aê 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 2, 3, 4 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 2, 3, 4 5, 7, 8 6, 9, 9 Isso! Volta, volta! Volta! Ganha! Volta, volta! 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 Boa, boa, Igor! Boa, Igor! Vem, vai, vai! Vem, vai! Só para o rodo, Igor. Só para eu ver, Renato, aí foda-se. Viu? Vem, tá aqui, hein? Volta! Volta! Boa! Só lembro, hein? Porque eu deixei de... Boa, Dani, boa, Dani Boa Boa, Alain, boa, Alain É aí, Igor É a bola, Gabriel Boa Eles estão estourados assim Eles não podem fazer foto aqui E eles vão sair do jogo, se fizer muita foto, só do jogo Eles estão estourados, até embaixo vai ser arremesso Tem que ir pra dentro Não pode dar mole pra eles estourarem também Tem ar pra passar ainda? Hã? Aê Vai se rápido Vai se rápido Vai se rápido Vai dar certo, filho Vai se rápido Vai se rápido Ficar em praia é feio Aí mais uma bola Valeu, valeu, valeu Eu tava no preço, eu queria chegar Eu falei, vai, vai, vai Mas ele entra, ele entra desnoteado Era mais que ele jogou de ala Parece todo perdido Boa, boa, ei, ei Nossa bola Bye Me dá um patinho pra lá Vai É isso aí Vou Vai Se ali Vamos 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 Dior 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 Não Dior 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 Isso, vai, Kempis Vai, Kempis Bonecão, você fez a cobertura Ô, Igor Cobertura, cobertura Mais forte, Kempis Boa, Adão Marca dentro A nossa equipe que eu vi que não valeu, de quem foi? Foi a mesma coisa Isso aí Olha a bola Tem falta Segunda Segunda Errou, errou Olha o tamanho do cara que pegou o rebote Boa, boneco Marca Vai, Kempis Vai, Kempis Se faça Está perdido, Igor Ô, Igor Vai, Ademir Vai, Ademir Vai, Ademir Certeza Ademir Ademir Vem aqui, você está gravando ou está no Facebook? Não, Daniel, tem que ir no Instagram Não, 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 fala para Ademir Não, aí vai Volta Ela está, né? Igual daquela vez Não, mas eu achei que ele estava transmitindo para o Instagram Ele está gravando para depois publicar no Facebook, entendeu? Não, 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 não Repote, aí Vai, Kempis Valeu, Kempis Valeu, Kempis Bora, Alain Vamos ganhar essa porra Dá para ganhar, mano Se o pressa, eles graçam, bora Não, velho Estou mal, eu estou perdendo na quadra, eu estou perdendo na quadra Estou perdendo na quadra, eu estou perdendo Você marcou bem, porra Eu estou perdendo na quadra Eu estou perdendo a quadra, eu estou perdendo na quadra Não, 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 não... Eles estão sem como revezar, eles vão alcançar Isso, e eles estão sem banco E aí você reforça o Kepes, hein? Boa, Kepes, segura Isso, Kepes Valeu, Kepes Dez três, Kepes Vamos, Kepes Vamos, Kepes Vamos, Kepes Vamos Vamos Valeu, Kepes Beeeem Oh, shit Oh, Rafa Vem um pouco... Vem um pouco aqui Um abraço, boy Marcou já dez minutos aqui, pô Uma imagem tá boa pra caralho essa imagem, né, velho Vinte e três, né? Vinte e três a vinte e oito Vinte e três a vinte e oito Vinte e três a vinte e oito É... Pode deixar não, vai mó abrir, porra Boa, João Vinte e quatro Coisa bem, absurde Vinte e três a vinte e oito Vinte e três a vinhosa Boa, João! Valeu, João! tava bem, vô Boa, Alan! Boa, Alan! Valeu, valeu Foi o que? Que jogo Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu Boa bola, Luizão O que é essa, velho? Obrigado, hein? O concurso tá bom, Rafael? 30x23, né, velho? 30x23 É, foi aqui na sexta Acertou esse assista agora ou não? Ele nem acertou ele Calma lá Calma lá Opa! Esse negócio de tirar a força da bola é foda, velho Tocou na quina do aro E a outra do derrubom Boa camp Ele está subindo com medo Boa camp 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 Porque ele continuou lá, cara. Realmente. Você também tem isso lá, tá certo. Tira a força. Que é bom, irmão. Grita aí, velho. Vocês também é foda, velho. Que é bom, velho. Tá bom. Como é que vai? Que fica, mano. Ah. Boa. 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 Uh. Segundo ainda Boa, galera Vai, moleque Sobe Boa, Daniel Pé de bola e não gira o tipo do cara Agacha Agacha Qual é a dele, derivador Confirma, A Próximo 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 A Próximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está indo? A gente está indo. Vamos lá. 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 E o jogador, o que é a minha filha? Pai, vai atrás. É isso aí. Vai atrás. Vai atrás. E o que é? Vai atrás. Vai atrás. Calma, calma. 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 O que é isso? 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 O que é isso?